O Cardeiro O Vento leva ao pó do chão Baiano quando se ofende Já leva no mufagão Quem leva tombo de amor Leva dor no coração Dá suspiro entre cortados Feito que leva a paixão Gosto de levar o andor Quando vou na procissão Mas não gosto de levar Amigo meu em caixão O beija-flor leva a pena Pra fazer nenhum macio Pescador leva a linhada Quando vai pescar no rio Quem parte leva a saudade Deixando o lugar vazio Eu levo o gosto na boca Dos beijos de quem partir Levo a surra da polícia Quem é malandro e vadio E quem trabalha de noite Leva gassalhos de frio Quando eu entro no jogo Sempre levo mais de mil Pra onde querem levar O futuro do Brasil O futuro do Brasil Eu levo o meu em caixão Eu levo o amor Eu levo o amor Eu levo o amor Eu levo o amor Obrigado.